Canal Bob Tuito, o seu canal de entretenimento Seja humilde, então vale pra pensar Na hora da tristeza que enxugou suas lágrimas Te abraçou, de que você te alentava E você chorava O tempo passou, o céu mudou de cor Fingiu que não me conhece, não me valorizou O tempo passou, o céu mudou de cor Fingiu que não me conhece, não me valorizou Vou fazer o tempo nada Vai lembrar, vai lembrar, vai, vai Vai lembrar de mim E quando vai pensar, você vai lembrar de mim Vai lembrar, vai, vai Vai lembrar de mim E quando vai pensar, você vai lembrar Vai lembrar, vai, vai lembrar de mim Oh, 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 oh Vai lembrar, vai, vai lembrar de mim E quando vai pensar, você vai lembrar de mim E quando vai pensar, nunca se esqueça de quem ajudou você Ouvir as coisas, você vai lembrar de mim O mundo gira, se chegarem no lugar Seja humilde, o papo é grande Na hora da tristeza que chegou, só está demais Te abraçou, te reconcilia, você linda Lesta da cor, foi, 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 foi E você chorava O tempo passou, o céu mudou de cor Lixo que não me conhece, não me conhece, não me valorizou O tempo passou, o céu mudou de cor Lixo que não me conhece, não me valorizou Lixo que não me conhece, não me conhece, não me conhece, não me conhece, não me conhece Vai lembrar, vai lembrar de mim E quando vai pensar, vai lembrar, vai, vai, vai lembrar de mim Canal Fob do Índio O seu canal de entretenimento